Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal e para o nosso bate-papo perfumado. E hoje nós vamos falar de quem? Eita! Da Colônia Simone Mendes da Casa Marrogani. E aqui nós vamos falar é da Colônia. A artista Simone Mendes, eu creio que todo mundo conhece, né? Está bem destacada aí na mídia, com todo o seu carisma, com toda a sua alegria e com todo o seu talento também, né não? E ela, em parceria com a Marrogani, aí lançou o Simone Mendes by Marrogani. Eita! Que ele veio todo trabalhado nessa caixinha, um branco meio, meio pro cremezinho. Não sei bem o nome que dá para esse tipo de branco aqui, mas é isso aí. E veio todo trabalhado com umas siglas assim, acho que é S, um S deitado, alguma coisa assim parece. Acho que não dá para vocês pegarem. Mas o Szinho aqui teria que ficar de pé assim, mas é assim, então ele tá deitadinho. Mas vamos lá, vamos lá, que aqui é os devaneios da Dona Léo, tá tudo certo? Relevem! E vem assim nessa caixinha bonitinha, não tem cartucho, a Marrogani trabalha só com o suportezinho lá dentro, uma caixinha até frágil, eu achei frágil para o peso do frasco, que o bichinho é pesado. Olhando assim para ele, ele lembra um pouco o frasco do GK, né? Da GQT. Mas ele tem suas diferenças, é um frasco bastante pesado e segundo, eu li algumas coisas, diz que esse frasco aqui a Simone escolheu devido a ser trabalhado como se fosse uma pedra de diamante, em homenagem ao pai dela que foi garimpeiro. Então, tá aí a história do frasco de Simone Mendes por Marrogani. O borrifador veio no tom dourado, bem acabado. A tampinha eu achei simplesinha, até sem vergonha, viu meu povo? Tão me entendendo? Um frasco bem pesado e uma tampinha safadinha. Não é não? Podia ter caprichado melhor nessa tampa, podia, podia meu povo. Mas bora lá, vamos falar do líquido que tá aqui dentro? Hã? Que será, hein meu povo? Tá aí causando, né? Foi inspirado em qual? Em cruer? Hum, será? Marrogani já tem outro, né? Inspirado em cruer? E aí? Hã? Vamos falar um pouquinho a respeito? Vamos falar um pouquinho a respeito aqui das percepções da Dona Léo? Então, bora lá. Bora lá, meu povo, porque ele está classificado como um floral buquê. E bota flores nisso, e bota floral nisso, meu povo. Oh, delícia! Que traz de saída bergamota, pétalas de peônia e notas frescas. No corpo, rosa turca, jasmin sambac, migué e sândalo. Na base, musk, âmbar e baunilha. E o que que a Léo sente aqui? Hum, bora lá? Bora lá? Vamos? Vamos? Vamos conhecer esse borrifador aqui? Vamos fazer estrago? Vamos? Ah, eu adoro. Ah, eu adoro. Eu adoro esse momento. Então, bora lá? Vamos? Vem, vem, ó. Ó. Gente. Que delícia. Ele abre bem fresco. Ele abre fresco mesmo pela bergamota, mas ele traz uma nota verde que é o meu olfato, que é o meu olfato. É era. A era aqui está nessa saída aqui, deixando um verde assim, meio agudo. Só que passa rápido. Passa rápido e essa saída fica fresca e já com o toque da peônia. Não demora e essa fragrância se torna um floral rosado. A rosa que manda e desmanda. Uma rosa fresquinha, recém colhida, limpa. Aquela rosa assim, recém cortada, com aquele cheirinho da rosa em botão assim, se abrindo e o toque verde do caule cortado. Essas nuances verdes que eu sinto da era na saída, mais o lírio do vale, garante essas nuances frescas de rosas limpas, recém cortadas. É uma fragrância onde a rosa é o destaque. Uma rosa linda, jovial, alegre, macia. Uma rosa perfeitinha. Perfeitinha, do jeito que a Léo aqui, ó, ama demais. Tem aqui também o jasmin. O jasmin aqui, ele tá deixando essa fragrância radiante. É uma fragrância assim, otimista, alegre. Traz uma floralidade leve, marcante, segura, porém leve. É aquele tipo de floral que se faz presente, mas ele não é assim tão craçudo a ponto de marcar demais. Aqui tá trazendo uma floralidade leve, com uma certa sutileza e muita, muita elegância e sofisticação. Vai pra uma base de extremo conforto. Aqui tem o sândalo, uma madeira macia, confortável, que deixa essa fragrância aqui mais macia ainda. Não se trata de uma base amadeirada, se trata de uma base macia e confortável. Temos aqui o musk. O musk está presente, tornando essa fragrância aqui mais confortável, mais sofisticada e mais elegante ainda. Aqui o musk tá fazendo o seu diferencial. E temos também aqui um leve toquezinho da baunilha. É um leve toque. Não é aquela fragrância que a gente fala, é uma fragrância adocicada. Traz aqui um leve toque da baunilha e todo o conforto do âmbar. O âmbar aqui tá deixando essa fragrância redondinha, extremamente confortável, com aquela sensação de abraço. Porque é uma fragrância que envelopa, envelopa no cheiro elegantemente seguro e delicioso de se ter sobre a pele. Quem chegar por perto vai sentir que você está elegantemente perfumada. É uma fragrância de pouca projeção. Ao passar, ela expande, ocupa o espaço. Mas logo ela se acalma e ela se torna mais intimista. Tudo aqui na pele da Leo. É a minha experiência pessoal. E ela se torna mais intimista. Porém, ela está ali te envelopando e te deixando com segurança de que você está elegantemente perfumada. É uma fragrância também que não traz um desempenho duradouro. Tem um desempenho de colônia mesmo. Ela, na minha pele, ela ficou ali por volta de umas seis horas e eu sentindo ela perfeitamente. Aí, depois, só aquele toquezinho mesmo gostoso de musk e âmbar e o toque da rosa sobre a pele. Mas isso numa vibe bem intimista. Está todo mundo falando, né? Mais um inspirado em crué. Marrogani já tem um inspirado em crué. Aí, ela foi lá e fez outro. Será que Simone Mendes, por Marrogani, é um make me feel golden, mas diluído? Será que aqui é um splash desse aqui? Gente, há o meu olfato. Há o meu olfato. Não são. Parece bastante. Parece. A rosa que tem aqui no Simone Mendes, por Marrogani, é a mesma rosa que tem aqui no make me feel golden. Isso é incontestável. É incontestável. Mas a saída dos dois é diferente. A evolução caminha por caminhos, não diria diferente. Eles têm a mesma vibe, a mesma proposta, mas são diferentes. Observando bastante, eles são diferentes. E a base também são diferentes. Aqui, tem uma rosa parecida com make fever, mas aqui traz as notas e traz a evolução de forever and ever. Ao meu olfato, essa fragrância foi inspirada em forever and ever, mais precisamente no EDT. Esse daqui que eu estou deixando. Tem muito mais a ver. Lembra o Cruel? Lembra. Pela rosa que tem aqui. E não podia ser diferente, né, meu povo? A artista Simone Mendes já deixou claro muitas vezes. E observando alguns vídeos dela, algumas coisas, a gente vê muito sobre o seu gosto olfativo na perfumaria, né? Cruel é e todos os seus derivados. Inclusive, ela usa muito Make Me Fever Golden, como ela usa Kuté, porque ela é gente como a gente, né não? Então, ela deixa claro também que ela é uma pessoa igual a todo mundo, que ela é gente como a gente e que ela é do povo, né não? É o jeito dela de ser e fica claro como ela é, como é a pessoa, quando a gente vê ela em cima do palco, se apresentando, cantando e sendo feliz e passando a sua alegria de viver. Então, tinha que ser aqui uma fragrância, gente, com rosas, porque rosas, assim como a Léo, ela também ama. E rosas são as flores preferidas dela. E tinha que ser uma fragrância aqui que tivesse muitas rosas. Então, aqui pra mim, para o olfato da Léo, foi inspirado em Forever and Ever, aquela rosa, assim, craçuda, sabe? É proeminente, do jeito como ela é, que está presente, tanto em Forever and Ever, como em Cruel. Aquelas rosas frescas, limpas, almiscaradas, recém-cortadas, mas aqui traz também toda a delicadeza, toda a elegância, toda aquela proposta mais intimista de Forever and Ever. Forever and Ever, tem muita gente que eu já ouvi por aí, até criticando, né, se queixando, melhor dizendo, de seu desempenho, que é uma fragrância que fica muito intimista, outros que não dura nada na pele e por aí vai. Essa proposta mais intimista, essa proposta mais elegante de ser, temos aqui. Dá pra se dizer que aqui foi inspirado em Forever and Ever, mas com o toque do croé. Sabe, é como se a rosa que tem nos dois, fizesse essa ponte, essa suposição de inspirações. Mas seja em qual for, seja em qual fragrância importada, não depende de croé, Forever and Ever, não importa em qual o seu olfato diz que é, assim como também aqui no Daléo. O que importa, gente, é o líquido que tá aqui dentro e ele é perfeito, ele é maravilhoso. Uma fragrância encantadora, um floral magnífico para ser usado em todas as estações, em todas as ocasiões e com a delicadeza de um floral encantador, limpo e almiscarado. Aqui nós temos um lado mais complicado, uma saída que não agrada a todo mundo e aqui gruda no osso. É aquela fragrância que gruda o dia inteiro, sai no banho e olha lá. E aqui não, aqui traz a elegância, a sofisticação de uma perfumação sofisticada, requintada. E vale a pena, meu povo, vale a pena conhecer. Mesmo tendo Make Me Fever Gold, que é maravilhoso, esse daqui também trouxe o seu diferencial e deixou a Léo aqui muito encantada. Amando estou. Beijo no coração, gratidão por assistir e até o próximo vídeo. Beijo no coração, gratidão por assistir e até o próximo vídeo.